Olá, turninha! Tudo bem com vocês? Pessoal, voltei aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre o respeito às diferenças. Isso mesmo, vocês já aprenderam que somos todos diferentes, que o nosso mundo é repleto de diversidade. Isso e essas diferenças não estão só nas pessoas, estão nos animais, nas plantas, nas flores. Cada um tem o seu jeitinho de ser, de agir, de se vestir. É, e devemos respeitar a todos. Tem pessoas que são altas, grandes, outras são menores. Olha lá, mesmo assim, eles são amigos e brincam juntos. Existem também pessoas com cabelo longo, escuro, outras têm o cabelo clarinho, marronzinho, enroladinho e até curtinho, não é verdade? Todos são lindos e devemos respeitar e elogiar esses amigos. Lembra que eu falei sobre a diferença nos animais? É, alguns tem pintinhas, outros tem listrinhas. Alguns são bem bonzinhos, outros são ferozes, grandes, assustadores e devemos respeitar todos. Turminha, vou fazer uma pergunta. Vocês acham que as pessoas que são gêmeas, elas são iguais? Nasceram dois irmãos, dois meninos e eles são gêmeos. Será que eles são iguaizinhos? Tudo, tudo igual? O jeitinho de ser, de se vestir, o corte do cabelo? E aí, o que vocês acham? E as meninas? Duas meninas gêmeas? Será que elas são iguais? Para contar um pouquinho para vocês, eu trouxe aqui duas irmãs, a Ana e a Lia. Essa é a Ana. Ana gosta de roupas claras, gosta de fazer aula de teatro e adora fazer um rabo de cavalo. Olha como a Ana é linda. A Lia, irmã da Ana, ela gosta de dançar, turminha. Ela adora dançar, cantar, gosta de roupas coloridas, pintou até o cabelo de rosa. Olhando assim, nem parece que elas são irmãs, não é verdade? Mas elas são e são irmãs gêmeas. Não são iguais, porque todos somos diferentes. É, turminha, vocês aprenderam hoje que todos somos diferentes e devemos respeitar uns aos outros. Os outros, independente da cor do cabelo, do tom da nossa pele, tem pessoas que são mais clarinhas, outras são mais moreninhas, com a pele mais escura. Temos também os japoneses, os índios, as pessoas loiras. E todas devem ser respeitadas e bem tratadas, porque somos todos diferentes, porém, somos únicos e especiais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!